E aí galera, beleza? Galera, esse é um novo jogo para o Mega Drive, Metal Dragon. Galera, esse jogo, ele é no estilo Max, que também existe para o Mega Drive, lançada no início dos anos 90, eu creio. Só que galera, esse jogo aqui, ele tem uma jogabilidade que eu acho que ficou muito ruim nesse jogo. Se você comparar o jogo Mercs com esse jogo aqui, o jogo Mercs, ele tem um, digamos, é mais balanceado, porque aqui você vê que os inimigos, eles se movem muito rápido. E você ter que andar e mirar ao mesmo tempo, né? Se esse jogo tivesse a jogabilidade no estilo Xenocraises, que é um jogo até recente também, para Mega Drive, esse jogo teria ficado bom. Quando o jogo estava em desenvolvimento, eu comentei com o desenvolvedor do jogo, que essa jogabilidade seria ruim para o jogo. Mas ele disse que a galera queria assim, né? Sinceramente, eu acho que foi uma falha muito grave. Se você pegar e jogar esse jogo aqui, e jogar depois o Mercs, o Mercs é muito melhor de jogar, porque é mais balanceado. Os inimigos não ficam nessa movimentação, para um lado e para outro, dificultando você acertar o inimigo. Então, fica bem chato, galera. Infelizmente, o jogo não ficou legal por isso. Eu vou deixar um link aí de um site, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, para quem quiser testar o jogo, ok? Mas, sinceramente, para eu comprar um cartucho desse jogo, não compraria. E vai ficar ruim na minha coleção, só para dizer que eu tenho, mas eu acho que foi um fiasco. Jogabilidade é tudo, galera. Quando um jogo não tem uma boa jogabilidade, você vai jogar, você fica até com dor de cabeça, só de raiva do jogo. E esse é um deles. Eu sei que alguns vão falar alguma coisa, né? Sobre o que eu estou falando, mas é a minha opinião. E um jogo com jogabilidade ruim, para mim, é um jogo ruim. E um jogo com jogabilidade 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 ruim.